Salve rapaziada, mais um dia concluído aí com sucesso Quanto serviço, graças a Deus Trabalhando aí um pouco debaixo de chuva, um pouco debaixo de sol Fazendo entrega, famoso motochapa né E hoje quero estar falando com vocês aí, respeito de uma coisa aí que eu falei no vídeo anterior Sobre um acidente E... Acidente, aquele alagamento que teve em São Paulo Muitos caminhoneiros ali não tinham seguro Muitas seguradoras não cobrem sobre aquele alagamento E entrou uma empresa em contato comigo Chamada aí Proteauto E eu, pra estar falando dela aqui Eu pesquisei bastante antes É... Sobre a empresa, sobre os serviços que eles fazem Sobre concluir os serviços da... Da minha turma né, que são os caminhoneiros Que hoje a gente tem que ver muito isso aí Hora de vender muitas... É... Associação vende Mas na hora de entregar Não são todas Fora a dor de cabeça né E eu procurei saber bastante aí da Proteauto Ela paga alagamento Danos da natureza Urto, roubo, colisão É... E a empresa que tem todo o território brasileiro E... Eu fui convidado pra... Pra tá fazendo aí um aplicativo Que chama... Proteauto Indicador O nome do aplicativo E aí vocês entram lá Se cadastram e façam adesão Quem fizer adesão através de mim Vou explicar novamente Vai ter um desconto Não sei qual o desconto X Mas vai ter um desconto Certo? E assim como eu Você também pode ser um Proteauto Indicador Você tá baixando esse aplicativo Tá se cadastrando É... As pessoas que entrarem através desse link seu Também vão ter uma comissão Certo? Uma rendinha a mais, né? Pra mim, pra vocês E quem entrar através do meu link Vai ter um desconto Certo? Pra tá aderindo a adesão Do... Da Proteauto Quem quiser também tá procurando saber direitinho Da Proteauto É só tá entrando no YouTube aí Tá pesquisando sobre Proteauto No Google Foi o que eu fiz Pra tá vendo aí Que é uma empresa séria Certo? No início de todos os vídeos aí A gente vai colocar uma login deles E é isso aí, pessoal Eu acho que andar sem seguro hoje em dia Não tá compensativo Porque ainda mais nessa época de chuva A gente tá com um caminhão até estacionado A pessoa vem, esbarra Não tem condição de pagar É uma coisa que eu não faço Tanto um carro meu particular É... Caminhão Esses dias eu mesmo tive uma experiência De um carro meu Comprei ele, né? O documento não tinha chegado ainda Mandei meus meninos ir ali Fizeram a mágica Que até hoje eu não entendi Bateram ele Na reta Sai cachorro Mas tá valendo Então O link vai tá aqui embaixo Quem quiser Tá pesquisando aí Pra fazer Aderir a adesão Através de mim Vai ter um desconto Quem quiser Tá pesquisando Pesquisando através da Protealto As coisas da Protealto É só pesquisar no Google No YouTube É uma empresa séria Como eu disse no início do vídeo Que eu não estaria aqui É... Expondo meu nome Se eu não tivesse pesquisado É isso aí, pessoal Vamos tá falando mais nos outros vídeos aí Alô, pessoal Agradecer a todo mundo aí Pelo carinho É... Não esqueça de compartilhar o vídeo Se inscrever no canal Dar seu likezinho Quem tiver vendo o vídeo E não tiver inscrito no canal Se inscrever No canal Dar uma conferida lá no... No link aí Que a gente vai tá postando aqui embaixo Da Protealto Certo? Falou, pessoal? Quem não tiver seguindo o Instagram aí Vai tá postando o Instagram No cantinho aqui também Pra... O pessoal tá conferindo lá Nas redes sociais É nóis Salve, rapaziada Começou mais um vídeo pro canal aí, né? Bocão GFM 001 Focar mais uma vez Hoje o ano tá de rolar na patinete Aí na... Cidade de origem No... Pato de Minas, né? Ontem chegamos ali Fizemos Uma lavagem Celebrar a ONU Patinete de novo Foi de muita chuva E hoje Vamos sair aí Nem... Passando pretinho não Porque a rua tá toda molhada De chuva de noite Agora tão retocando aqui agora Já perto do lugar Ali que a gente vai E... Tá filmando pra vocês Carrão do lado de fora Toaia seca já tá lá Passando no guete Do lado de fora do carro Beleza, pessoal? Bom dia pros amigos aí Seis e quinze da manhã E o couro vai comer É nóis Bora trabalhar Dia abençoado pra todo mundo Então é isso aí, né, pessoal? Começando mais um dia aí Aqui ainda tá sem o guete Onde tá sem... Olha aí o carro aí Já morreram Aqui onde foi passado Já o Nuguete Geralmente a gente não passa Pretinho que tá do lado de dentro Não, é devido a chuva Não esfregamos ali Na cogeria A sujeira que tá ali Diferencial É Olha a diferença Quando a gente pegou Vocês vêem a barrela Que nós pegamos Boa dia demais Dá um tapa Molha de novo Esfregamos o chassi aí Esfregando O baú batendo só água aqui em cima Porque eu tenho que subir Na viadeira Mas Dá pra tapiar E aí E aí E aí E aí Lá de cá está tudo finalizado Só a roda do Betruca agora Está no grau Estados Unidos Isso aí então pessoal, vamos bater aqui para o longo Tchau Tchau Bom vídeo é mais uma vez Ela está se encolgada Oh friends Tchau 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 Tch 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 Pode estar correndo Palpá Porcumé Em busca de mais umas finalizações Olha o que legal Bora sinal Tch 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 Vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.